Salve, salve, família Pest-Start. Voltamos com A Way Out. Um caminho de fuga. É, ai. Tem um jeito de sair daqui? Será? Bom, a gente conseguiu a façanha e pegar essa chave inglesa. É a chave, ok? Você me engana? Você acha que eu vou fazer essa chave de novo? Vamos esperar que não temos que. Não há nada a esperar. Isso não está acontecendo. Então vai. Entrego para você. A gente vai ter que cortar aqui por igual. Salve. 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 Ai, perdão. Um momento importante desse, você quer espirrar? Segura R2 para você rodar. Continua. Agora no outro. Perca o quadrado. Pronto. Olha aí. Risado. Perdão, gente. Ah, ele se despica. Eu não acredito que estou fora dessa chave inglesa. Vamos lá. Não vai acabar até que a chave inglesa. O que ela vai inglesa, confie-me. Eu certeza espero. O que ela vai inglesa? Não tem nada a ver isso aqui Ali tem um duto de ventilação Tem que levar esse carrinho pra outra porta A única coisa que ele me mostra Que é o caminho É, então eu acho que ele vai participar de alguma forma Isso Vamos levar ele até aquela porta ali Tem como? Vem pra cá Ah, já sei A gente vai usar aquele carrinho pra subir por aquele duto Deve ser Ah, tá certo Isso Então você vai remover o duto Perfeito Você tem essa visão Eu vou atrás de você Cada um tem uma visão diferente aqui Mas trabalha-se em cooperação Pronto Você está bem? Está bem Você tem o meu carro fixado? Não, não tem ainda Nossa, olha a gente passando aqui Não pode ser visto Ó Fica bem agachadinha aqui A gente está aproveitando a tempestade pra fugir Que a gente tem que sair E vem pra cá E vem pra cá Vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira Vira, vira do outro lado Vira, vira do outro lado Aí, ó Vem pra cá Você vai me ajudar Dá um relâmpago É É É É É Espera A hora que der o relâmpago Você aperta o quadrado Ok Só um pouco mais Assim Pode ser fora Você tem o meu carro fixado? Não, não Não Que da hora Não Ai Espera Espera Você está bem? Ela está bem Vai Foi 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 É É É É É É É É Total Vixe! Então guarda ali, ó Tá cheio Acho que vai ter que passar por eles Essa é a parte mais emocionante até agora O jogo tá crescendo em emoção Ah, aqui você viu, ó Isso aqui é um carro? Isso aqui não anda, né? Como é que a gente vai pra cá? Derrubar, tá vendo? Derrubar o quê? Acho que tem que derrubar o guarda Vai ter que ser Chegar por trás Agora não Ai, só pra dormir Isso Que doideira, gente A gente vai ter que entrar por ali, ó Que doideira, gente Aqui tem alguma coisa? Não, não A gente vai ter que entrar por ali, ó Será que é aí mesmo? Não, essa porta não abre Aqui, ó Aí, ó Um vai fazer escadinha e o outro vai subir, ó Isso Agora pra você subir, eu vou... Agora pra você subir, eu vou... Vamos Essa escada aqui deve ter uma função, não? Pode vir Aqui, ó É só segurar o X Ó Olha só Sabe pra onde a gente vai ter que entrar Olha só, gente Pode vir, pode vir Aqui, ó Aqui, ó O que que é? Você achou outro lugar aí? O que é? Você gira o globo É Eu nunca fui para a Ásia Ah Talvez eu irei lá uma vez que isso seja tudo Dá pra fazer conjecturas Planejar as próximas viagens É Vou ligar pra casa Vou tirar o telefone do gancho Pra sair por aqui? Eu acho que é Olha, ó Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não Não, acho que é aqui mesmo, né? Só esses efeitos cosméticos Um Cadrado Soltou o passarinho Ué Ué Essa varanda aqui Tem alguma coisa? Acho que não é não Não deve ser Liberdade Troféu conquistado Também conquistei liberdade Mas Só que Não é por lá Soltadinha só tinha um passarinho mesmo O que que a gente tem que fazer aqui? Alguma dessas portas aqui, ó Aqui, ó Essa não foi a porta que a gente arrebentou? Acho que não É, ó Ah, é isso aí Deixa eu ir atrás de você Ai, eu ouvi te esperar Espera Aí Já vi Isso aqui vai ser difícil Pra cima ou pra baixo? Pra baixo, né? Não faço ideia Deixa eu ver o que tem aqui pra cima, hein? Essa porta aqui tá trancada Não vai ser aqui Vai ter que ser pra... Pra baixo Escada Cuidado Ixi Aqui a coisa vai ficar feia Quadrado Quadrado pra agachar, tá vendo? É Ó, tem um elevador, ó Não sei se é pelo elevador Puxou A gente vai continuar descendo Ou vai aqui por... Por dentro O que que tem aqui pra cá? Tá vendo? Tem dois ali, ó Tá vendo? Agacha 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 aqui A gente vai ter que pegar aqueles dois Cada um vai em um Tem dois ali, ó Tá vendo? Agacha, agacha aqui A gente vai ter que pegar aqueles dois Cada um vai em um Chega, chega 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 Aperta R2 Agora Não move um músculo, prisoner É, não foi bem isso Será que é ali? Eu acho que é Acho que a gente deve ter demorado pra apertar Vamos lá Tem que ser bem rápido Bem coordenado Acho que a gente chegou muito perto A hora que apareceu o R2 Ali na tela você já aperta Aí, ó Espera Espera Vem, vem 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 Vai Aí Pronto Aqui, ó Aperta o quadrado Cuidado ali, ó Cuidado ali, ó A gente vai ter que... Ó E agachada aqui, tá vendo? Tá Já tô, não tô? Tá Chega até a torre, ó Cuidado, cuidado Ele tá virando pra cá Agacha Tá vendo, ó A gente vai ter que fazer a nossa movimentação com esse negócio de ver longe Agora dá, ó Vem Agacha Isso Deixa virar Espera, vai passar de novo, ó Ó Ó Agora vem Pra cá Ou é pro outro lado? Do outro lado Vai pra cá, vai pra cá Aqui tem a escada, ó Aqui, ó Cuidado Agacha aqui, ó Caramba Eu preciso sair dessa rua Putz Você viu, né? É Vai ser meio em zigue-zague Então vamo Cuidado, ó Holofote, holofote Sai daí Ó Fica agachadinha Deixa ele passar, ele vai passar de novo Vai Agora dá Fica aqui Ele vai passar Espera ele passar de novo Pronto, desce Desce e vem pra lá, ó Pra lá Agacha aqui Quase Quase Ainda bem que ficou no quase Pra que lado que é? Vem pra cá, ó Fica agachado aqui, ó Proteger do holofote Espera ele passar, ó Passando Pode vir Tá vendo onde a gente vai entrar? Vi Beleza Deixa a luz passar Tá Agora vem Passa aqui dentro desse portão? Não, volta, volta, volta Aqui ó Isso Ufa Quase Espera Agora vem Isso Fica aí atrás, ó Espera que vai passar de novo Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Volta, volta Segura Deixa ele passar de novo Passou, vem Segura aqui, agacha aqui Ele vai passar Ó, vamos ver quanto tempo a gente vai ter Ó, tá passando Ele vai passar de novo A hora que ele passar de novo a gente vai Que tensão Muito legal Ele vai tá se sentindo a perfeita fugitiva Não, eu acho que aqui a gente vai ter que usar um outro tempo Ó, vai ter que esperar ali ir e voltar Ó, foi, vai É É agora Ai meu Deus Tem talado aqui Ai, volta Espera Pode ir, pode vir Pode ir ou não? Vem, fica Qualquer coisa assim Perto do quadrado aqui ó A gente tá quase chegando lá Espera a luz fazer mais um movimento Aí ó, tá fazendo Pode vir Agora é subir aqui ó Tá, pode vir Tá, pode vir Tô até salvando ó Hum, aqui tá trancado, você vai ter que agachar aqui Hum, aqui tá trancado, você vai ter que agachar aqui Ele tá mandando apertar o M2 né Ops Eu tenho um Viu? É Quer ver? Vai começar da torre Olha aí ó A gente vai subir isso aqui Tem que pegar aquele guarda rápido Eu acho que é um só Tem que tomar cuidado Eu quero saber onde ele tá Olha, onde ele tá? Ah tá, já vi Já era Perdeu Vai dormir Essa tem outra torre lá, ela não vai te fugir aqui Eu não sei o que... Nós podemos usar essa torre Só precisamos fazer algo para desligar Mas o que a gente vai usar para deslizar? Deve ter alguma coisa aí dentro Aqui ó Aqui dentro deve ter alguma coisa Aqui Procurando Tá vendo que tem lanterna? Vai procurando aí Ver se tem alguma coisa Aqui ó, um cabide Acho que a gente vai deslizar com esse cabide aqui ó Ah, deve ser Tenta pegar um Eu já peguei Já pegou? Peguei um também Agora sim Agora vamos lá Tirolesa Ó, cuidado Vai pra frente, você tá na minha frente Às vezes a gente fica olhando uma tela do outro Pelo menos eu tô fazendo isso Eu também Fui Uau Ó, acho que agora é minha vez né Cadê o botão de interação? Vai não tocar vídeo na mão? Vai pra perto dela Agora vai Vai, vai apertando o quadrado e eu vou subindo Agora a gente vai ter que agir rápido Caramba Vai apertando, vai apertando, vai apertando Mais rápido Tô subindo, tô subindo, tô subindo Beleza viu Vamo 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 Uau Cêbra as canelas Aí ó Todo mundo, aí Foi Vamo 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 Correndo Vamo Corta o X, peda o X X de Segura É você É Sou eu, nossa. Estava olhando o seu Caramba, olha que vou som o segundo Tô correndo É, deixa eu correr aqui Calma aí que eu já tô chegando Meu Deus, é meio matado, tá vendo? Isso que dá o olhar a sua tela. Jesus, Jesus, por que você não quer fugir? Vai, sempre nas canelas, agora eu tô dando a tela certa. Ele parado e mandando eu correr, eu falei, ué, desistiu. Eu não quero fugir, eu desisto de tudo. Poxa, já dava da hora, agora ficou mais da hora ainda. Pronto, caímos aqui. Corram para a liberdade. Puxa vida, tinha que arrebentar a porcaria da tirolesa. Fechamos a cadeia pra trás. Que espetáculo, espetáculo de novo. Pronto, agora a gente tá no avião. Ei, eu estava querendo perguntar-te algo. O que é isso? Back in the prison, when we climbed that shaft. You know, the back-to-back thing? Yeah, what about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Fugimos? Fugimos? Here. Que nada. Vamos. Tem chão. Tem chão, galera. Da hora. E aí, tá gostando? Eu vou parar por aqui, porque se deixar, eu vou zerar. Ah não, gente, vai até o fim. Vai ficar um vídeo de duas horas. Que capítulo da hora, gente. Da hora pra caramba. Muito legal. E aí, estão gostando? A gente espera que sim. Vocês estão gostando? Não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Atenção sobre tudo, deixando um super abraçado para o próximo vídeo de A Way Out, galera. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.